O traficante, que estava foragido havia quatro meses, foi capturado pela PM na região norte de Belo Horizonte. Contra ele, mandado de prisão em aberto também por homicídio. Marcos Henrique Ramos Carvalho de Souza, conhecido como Tatá, foi preso no bairro Guarani, na região norte de Belo Horizonte. Ele teria o controle de uma boca de fumo no Novo Tupi, outro bairro que fica na região. A gente tinha notícia que ele estaria indo no bairro, os militares conseguiram abordá-lo em um veículo e realizar a sua captura. O traficante estava foragido. Contra Tatá, havia o mandado de prisão em aberto por homicídio, expedido em abril deste ano. Depois do crime, Tatá não foi mais visto com tanta frequência no bairro. Ele é apontado como autor da morte de Gabriel Pereira Rocha, que teria causado um prejuízo para o tráfico de drogas. Quando do fato do homicídio em si, suspeitou-se que seria um homicídio cuja motivação seria passional. Que o Gabriel, que foi a vítima, teria se envolvido com uma possível namorada, uma pessoa que o Tatá tinha envolvimento. Só que a Polícia Civil, através de apurações, conseguiu concluir que o homicídio foi em decorrência de prejuízo relacionado ao tráfico de drogas. Que a vítima, em tese, teria, vamos colocar assim no ditado popular, dado um prejuízo ao Tatá e uma determinada quantidade de drogas. Ou seja, a motivação real do crime foi envolvimento com o tráfico de drogas.